A CGTP desde sempre considerou que as maiorias absolutas não são, não beneficiam a situação dos trabalhadores e da população em geral no nosso país. Isto não é novo, não é de agora e antes das eleições alertámos para este risco que se corria com uma maioria absoluta. Há de facto um comportamento que não vem ao encontro das necessidades dos trabalhadores e das populações e depois há aqui também um conjunto de situações que agora têm vindo a ocorrer que o Governo terá que resolver, esta maioria absoluta não está a dar resposta aos problemas e às necessidades dos trabalhadores e depois há também alguma falta de rigor em alguns comportamentos que depois têm consequências a nível do Governo, mas a questão de fundo não é que muda o Ministro A, o Secretário de Estado B, a Secretária de Estado C, não é essa a questão. A questão é qual é a opção que o Governo faz relativamente à situação que estamos a viver e à aposta no investimento que é preciso fazer, na valorização do trabalho e dos trabalhadores, no desenvolvimento do nosso país, na nossa produção nacional, na resposta que é necessário dar dos serviços públicos e das funções sociais do Estado e não continuarmos com paliativos que naturalmente são bem recebidos pelas pessoas que os recebem, porque a situação é muito grave, mas que não resolvem o problema em termos estruturais e ao mesmo tempo se mantém benefícios, isenções, prémios para as empresas que ainda por cima quem mais beneficia normalmente são outra vez as mesmas, as grandes empresas e grupos económicos, portanto é preciso alterar o rumo e é preciso mudar esta situação. Obrigado.